Dá pra ver que cê bebeu Tá solução com a voz mole, gaguejando o meu nome Já sei o que aconteceu Fica tranquila, não precisa se explicar por telefone Tem vinerila, tem ai 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 aqui, eu sou o seu socorro Sou tipo bateria externa, você recarrega e some de novo É um tal de namora, me exclui, separa, me chama, briga, me procura Volta que é distância, namora, me exclui, separa, me chama Quebra a cara lá, consenta na minha cama Acabei que cê bebeu Tá solução com a voz mole, gaguejando o meu nome Já sei o que aconteceu Fica tranquila, não precisa se explicar por telefone Briga, me procura, volta que é distância, namora, me exclui, separa, me chama Quebra a cara lá, consenta na minha cama Namora, me exclui, separa, me chama Briga, me chama, briga, me chama, briga, me procura Volta que é distância, namora, me exclui, separa, me chama Quebra a cara lá, consenta na minha cama A cara lá, consenta na minha cama E aí